Olá pessoal, tudo bem? Se tu sentires no teu coração, clica aqui embaixo e deixa teu sininho e segue-me, follow me no meu canal. Porque hoje eu quero falar um bocadinho sobre o povo de Minas Gerais, que é esse estado brasileiro situado na região sudeste desta nação gigante. O estado de Minas Gerais, para quem conhece e estudou geografia no começo dos seus estudos, sabe perfeitamente que o estado de Minas Gerais, se não me engano, tem 117 municípios, será que é isso mesmo? Não sei. Mas só sei que o estado de Minas Gerais é maior, bem maior que o estado de São Paulo, que foi o estado onde eu nasci, porque eu sou paulistano da gema. Nasci na capital paulista e peguei essa raça desde o começo do berço, mas fui criado com um povo de hábitos e costumes tipicamente mineiro. Se bem que não há muita diferença entre mineiro e paulistano da capital, né? E paulista do interior também, que é autêntico caipira, a lembrar agora de Jeca Tatu, o personagem de Monteiro Lobato, de moda que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito. Então hoje eu quero falar um bocadinho sobre o povo de Minas Gerais. O povo de Minas Gerais, sabemos que o estado de Minas ao norte, que faz divisa com o estado da Bahia, tem uma cultura totalmente diferente do mineiro, que fica mais para baixo. Na região central, onde está Belo Horizonte, Diamantina, Serro, Ipatinga, Caratinga, Ouro Preto, cidades históricas de Minas Gerais. E baixando mais para baixo um bocado o sul de Minas, região de Varginha, aquela região de Juiz de Fora, ainda tem o Narizão, o Narigão, né? Não é Narizão que se fala, corrigindo aqui, Narigão Mineiro, que se chama o Triângulo Mineiro, que faz divisa com o sul de Goiás e o extremo norte do estado de São Paulo. Ainda tem uma pontinha do Narigão, do estado de Minas, no desenho geográfico, que faz uma pequeníssima divisa com o estado de Mato Grosso do Sul. Para te teres uma ideia, que o estado de Minas é muito grande. Então, o hábitos e costume do mineiro do norte é bem diferente do mineiro do sul. Eu acho o mineiro do norte mais sincero, mais acolhedor. E eu conheci muitos mineiros nortistas, quer dizer, mineiro do norte de Minas. Enfim, porque meus pais eram do sul de Minas Gerais, tipicamente mineiro do interior, da famosa cidade turística das águas minerais, Caxambu. Caxambu, com um ponto de referência. Então, hoje, eu queria falar um bocadinho sobre essa cultura mineira tradicional e esse povo muito fofo, porque o mineiro, na verdade, ele é um povo muito fofo, hospitaleiro, acolhedor, demais da conta, só que um povo aparentemente, em vista de outros olhares brasileiros, como um povo muito frio, que tem uma forma de demonstrar amor e saudações de uma forma bem restrita, bem contida. Eles não são como o paulistano, que já chegou lá, cara, tudo bem, já chega a dar um abraço, um aperto de mão, faz um elogio espontâneo diretamente, nada disso tem com o povo do sul de Minas. Não sei se no norte de Minas, talvez, os mineiros possam ser mais extrovertidos, mas o povo do sul de Minas, geralmente, é um povo muito introvertido. Eles não têm saudações calorosas para partilhar contigo. Para te terem uma ideia, eu fiquei oito anos, oito anos, sem ir em Minas Gerais. Quando eu regressei para rever a minha gente, o meu povo, meus parentes, eu tenho uma filhada lá. Eu batizei essa garota, hoje ela é uma mulher feita. Para te terem uma ideia, você pensa que ela chegou em mim e falou assim, ô padrinho, tudo bem, sua benção, tomou o benção de mim, pá, e me deu um abraço, dois beijinhos a cada lado do rosto, negativo, até para fazer uma selfie no celular, ou que seja na câmera fotográfica, para fazer, não sorri. Dificilmente, um mineiro daquela região que eu conheço ali, o povo mineiro daquela região do sul de Minas que eu conheço, eles não sorri em fotografia. Para sorrir em fotografia, só se alguém fizer uma palhaçada, uma piada ridícula, para poderes rir. De modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito. Como eu já vivi um amor romântico, eu posso dizer para todos vós que é uma merda. Porque o melhor amor vivido entre o homem e uma mulher é o amor com a razão, com o uso da razão e não com o uso do sentimento. E hoje, meu primo, de muito longe, da região sul-mineira, me ligou e passou uma mensagem para mim, conversou comigo dizendo assim, meu primo querido, tu não deves te importar se ninguém te ama, que às vezes tu sente só. Mas Jesus e Deus te amando já é tudo. E aí eu respondi para ele. Eu falei para ele assim, mas vocês me amam, porque vocês têm Jesus consigo. Então vocês, obviamente, me amam. Porque vocês têm muito amor no coração e eu nunca vou esquecer de vocês. Vocês estão sempre presentes no meu coração. E eles achavam que eles não eram amorosos. E eu tive que passar esse carinho meu fraternal para ele. Eu fiquei muito contente, porque a coisa mais difícil que tem é um mineiro telefonar para ti, daquela região, para perguntar como tu está, o que tu já comeu hoje, com quem tu estivesse. É assim. E hoje eu falei para ele, já dir do céu, estou contente e faceiro por tu, tão de longe, me mandar essa recomendação. e eu disse assim, vocês me amam e eu amo muito vocês. Vocês moram no meu coração e em breve estarei aí com vocês no inverno, no próximo inverno. Por isso que eu estou priorizando umas coisas e outras para poder dar um bocado mais livre das dívidas para mim poder viajar para longe. Para rever as pessoas que me amam de verdade. Se você assistiu esse vídeo até aqui, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Follow, follow you, follow me. É a mesma coisa. De modo que marca desse jeito, porque a moda de amar a Deus e amar a quem a gente ama é desse jeito. Beleza? Ficam todos vocês com Deus.